Olá telespectadores do Conexão em Saúde, estamos mais uma vez aqui para falar sobre saúde e envelhecimento mas antes disso gostaria de desejar nesse final de ano um feliz natal, um ano novo próspero com muita saúde, paz e vida longa para todos nós nada melhor do que falar nessa época do ano nos cuidados que a gente pode ter com o paciente idoso nas festividades de final de ano uma das coisas mais importantes e mais perguntadas é sobre alimentação, o idoso nas festividades do final de ano são festividades que estão muito arraigadas a alimentação não muito saudável, a gente recomenda que os idosos tenham muito cuidado com o sal existem muito lá em latados, produtos industrializados, produtos que tem sem o idoso saber muito sal e a gente sabe que 75% dos pacientes que tem hipertensão são idosos então muito cuidado na azeitona que vai comer, muito cuidado na salsicha, muito cuidado no sal que coloca no vinagreto muito cuidado no sal que coloca na farofa, no peru, no porco, muito cuidado com o sal principalmente naqueles produtos industrializados, principalmente naqueles produtos que tem um teor de sódio muito alto um segundo cuidado alimentar seria na questão do açúcar, na questão das massas, na questão do panetone do natal então a gente tem sempre esse cuidado de não desrecomendar, de não desnutrir o idoso, deixar ele sem alimentação alguma a gente tem restrições alimentares, mas não são restrições tão severas, isso na alimentação do idoso em geral mas nessas festividades de fim de ano eu recomendo que os pacientes idosos eles tenham muito cuidado no exagero das massas no exagero do pão, do bolo, da bolacha, do próprio panetone, do chocolate então pode festejar, mas que não festeje com exageros mantenha-se com cautela com as orientações que você tem com a sua doença, diabetes ou uma taxa alta, ou se você é hipertenso para que você não tenha descompensação de nenhuma doença e nenhum problema venha a afetar as celebrações do final de ano muito cuidado também no deslocamento as quedas são, é uma entidade muito importante na geriatria muito cuidado com o calçado que vai utilizar, calçada que vai andar seu lugar é iluminado, cuidado com seus dispositivos auxiliares a bengala, tapete, piso molhado então nesse deslocamento de fim de ano, às vezes também a casa do paciente idoso fica muito cheia fica com neto, as pessoas trazem animal doméstico usam a extensão, enfim então todo cuidado com queda é pouco desejo a vocês mais uma vez um feliz natal, um próspero ano novo gostaria de agradecer a todos que assistiram nossos programas durante esse ano de 2017 a TV União e desejar que o próximo ano continuemos aqui falando sobre saúde sobre envelhecimento de como envelhecer com saúde muito obrigado 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 obrigado